Olá, meu povo! Como estão as coisas aí? Vocês estão bem? Eu espero que estejam! Gente, hoje eu vou fazer bolo de milho de latinha sem glúten e sem lactose, a melhor receita que existe. Sabe por quê? Fica fofinho e fica muito, mas fica muito saboroso. E aí você já junta os ingredientes junto comigo e vamos fazer para o café da tarde. Esse bolo, ele é muito fácil, muito simples de você fazer, que você vai fazer no liquidificador. E a sua medida vai ser a latinha. Então é fácil assim, ó. Nós vamos colocar aqui dentro do liquidificador uma latinha de milho verde, tá? Da sua preferência, a marca, sem escorrer, ó, com água e tudo. Vou acrescentar agora três ovos inteiros. E vou acrescentar aqui também, para dar aquele sabor especial, uma pitadinha assim generosa de sal. Agora, gente, olha só. Nós vamos pegar um vidrinho desse de leite de coco de 200 ml e nós vamos colocar ele aqui, ó, dentro da latinha. Aí você vem cá para você ver que ele não completou a nossa latinha, ó. Tá vendo que ele não completou? Então você vem aqui com um pouquinho de água e você vai completar o seu leite de coco com água até a borda da latinha. E agora sim, nós vamos colocar aqui dentro do liquidificador também. Como esse bolo é um bolo sem glúten e sem lactose, eu vou usar óleo de cozinha. E você pode usar o óleo, né, de cozinha da sua preferência. E nós vamos medir aqui, ó, na mesma latinha do milho. Eu vou colocar aqui, gente, ó, meia latinha de óleo de cozinha, tá? Eu tô usando o de soja. Agora, gente, eu vou colocar aqui uma latinha de flocão de milho. Sabe aquele flocão de milho que tem de várias marcas e que você faz cuscuz? É ele mesmo. Vem cá para você ver qual que é, ó. Nós vamos acrescentar aqui dentro uma latinha de flocão de milho, que é essa farinhazinha aqui, ó. Tá vendo que faz o cuscuz? Você conhece aí na sua região? Onde que você mora? Conta aí para mim. Aí é comum de ter flocão de milho, de fazer o cuscuz. É bom demais cuscuz, né? Então nós vamos acrescentar aqui agora, ó, essa latinha de flocão de milho. Nessa receita, vai muito do seu paladar a quantidade de açúcar. Eu, como não gosto de um bolo muito doce, eu vou colocar aqui na latinha. Vem cá para vocês verem a quantidade, ó. A latinha tá faltando um dedo para encher de açúcar. Então vamos colocar aqui e agora eu já vou bater muito bem essa mistura. Já bati bem e agora eu vou acrescentar uma colher generosa de sopa de fermento em pó e vou bater novamente. Pode ficar sossegado que essa receita, ela aguenta bater de boa, inteirinha no liquidificador, porque é uma receita mais líquida. Eu untei essa forma com óleo de cozinha e enfarinhei ela com fubá. Ela tem 25 por 10, mas essa forma é grande para esse bolo, tá? Se você tiver uma menor, até um 21 mais ou menos já dá. De 21 por 10, você já consegue assar ele. E agora, olha que massa mais linda, gente. Vem cá para vocês verem a coisa mais linda do mundo essa massa. Já vou levar lá no meu forno, que já está pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos 40 minutos. E eu volto, porque eu quero mostrar para vocês, partindo, vocês veem que bolo mais fofinho. Quando você fala assim, sem glúteos, sem lactose, você pensa assim, ai, será que é bom? Gente, isso aqui é divino, meu povo. Vamos lá comigo. O nosso bolo já assou depois de 40 minutinhos. Ficou muito fofinho, gente. Eu vou virar ele aqui. Gente, dá uma olhada na fofura desse bolo. Ele fica úmido. Olha, extremamente delicioso. Vocês não têm noção do cheiro bom que ficou essa cozinha. Gente do céu, fofinho, fofinho. E sabe aquele bolo de milho úmido? Ah, que creme mais bom do mundo. Peraí que eu estou aguardando. Hum, tô bom demais. Tá um perigo isso aqui com café. Vocês estão entendendo, não? Gente, ele fica tão úmido que chega a ficar cremoso. Um sabor intenso de milho verde. Divino. Você faz aí e corre aqui pra vocês me contar. Ah, e ó. Adri, ó. Esqueceu de pedir pra vocês deixar aquele joinha. Se não for inscrito aqui no canal, já se inscreve. Ativa o sininho pro YouTube e mandar pra vocês os meus vídeos. Faz aí esse bolo. Toma com um cafezinho que você não vai se arrepender. Compartilha com todo mundo aí que vocês conhecem, que gosta de um bolinho, café da manhã, café da tarde. Você tem certeza que o povo vai amar. Ó, vídeo de hoje foi esse. Um beijo pra vocês. Tudinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.